Você sabia que a diferença genética entre nós seres humanos homo sapiens com os chimpanzés da espécie pantroglótides é de 1,3%? Isso mesmo que você ouviu, apenas 1,3% de diferença. Por sermos primáticos e por se terem um ancestral em comum, é que compartilhamos 98,7% do DNA. Estima-se que seja idêntico. Dessa diferença de 1,3% se destaca o seguinte. Nós temos 23 pares de cromossomos, enquanto eles têm 24. Há genes exclusivos entre humanos e chimpanzés, ocorrendo expressões gênicas diferentes de seus genes. E essas diferenças genéticas, mesmo que pequenas em termos de porcentagem total de DNA, podem ter implicações significativas para a biologia e a evolução de cada espécie.